Fala galera, seguinte, no vídeo de hoje, é um dos mais inovadores aí na história do canal, porque basicamente eu serei escamado propositalmente e eu irei dar a skin pro escamador. É, obviamente né, se eu sou escamado de propósito, eu dou a skin pro cara... Mas, assim, vai ser um pouco diferente, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, sem enrolação. Rapaziada, eu recebi um áudio aqui do meu amigo Perri, né, o Perri é um amigo meu de mó cota, tá ligado? Eu conheci ele em 2015 na escola, primeirão, tá ligado? Ambos repetimos, de tanto zoar. Enfim, o Perri mandou um áudio aqui, eu já escutei, mas eu vou mostrar pra vocês o que ele pediu. E aí, Rian, suave, mano. Ô, você consegue aceitar uma trade que eu mandei pra você, daquelas cartinhas lá de CS? Aceita aí, mano, tô esperando que eu preciso gravar um vídeo aqui, como ganhar dinheiro na Steam. Ó, esse áudio aqui eu não me surpreendi, porque o Perri todo mês, pelo menos uma vez, ele me pede as cartas, né? Já que eu compro muita coisa na Steam, já que eu mexo muito no meu perfil, tá ligado? Eu ganho muitas cartas e ele sempre pega essas cartas. Eu não sei se é pra subir nível ou se é pra vender e comprar alguma esquina, mas o fato é que ele sempre me pede cartas. Eu sempre dou, mano. Eu vou provar pra vocês, porque com certeza alguém vai falar que é fake. Vocês podem notar aqui, ó, que no dia 29 de julho, às 12h37, ele me pediu aqui, ó, várias cartas. E eu sempre, mano, mando as cartas pra ele sempre ou nenhum, porque, mano, pra mim, foda-se. Então ele mandou um áudio aqui, né, pedindo as cartas. Tô mostrando no WhatsApp pra vocês. Enfim, o Perri mandou aqui a mensagem e eu não desconfiei de nada, porque é super comum ele pedir esse tipo de coisa. Mas, quando eu fui ver a proposta, notei algo de diferente. E não é essa carâmite. Essa carâmite ele tá me devolvendo, porque essa carâmite é minha. Tem vídeo no canal dela de um ano atrás, quando eu a peguei, tipo, tava emprestada com ele e só tava me devolvendo. Mas, ele acha que eu não percebi que no meio de todas as cartas tem uma meduzinha aqui, a minha medusa Green Witch. Obviamente, o Perri tá querendo gravar um vídeo de trollagem igual o Paulinho Felipeira e eu mesmo gravo, tá ligado? Ele deve tá achando que vai conseguir, mas não vai, tá ligado? Pra quem acha que essas trolls são fakes, não são fakes aqui, ó. Tentativa mal sucedida. Mas aí que tá a questão, eu vou fingir que eu caí na dele. Eu vou fingir que eu caí na dele, eu vou deixar ele ficar felizinho achando que conseguiu ir embora. Então deixa eu sentar aqui a proposta, deixa ele achar que me escamou. Por que eu vou tá fazendo isso? Porque depois eu vou ligar pra ele e eu vou ficar, mano, puto. Eu vou ficar irado, tá ligado? Eu vou xingar ele de tudo que é jeito. Eu vou falar, mano, essa brincadeira não tem graça nenhuma. Vou inventar uma história, eu vou falar que eu ia vender essa CWP amanhã pra pegar uma grana e comprar, sei lá, um celular novo. Mano, eu vou comer a mente do moleque, eu vou deixar ele extremamente arrependido de tá fazendo essa brincadeira. Ai, que maldade, cara! Mas é por um bom motivo, porque depois eu vou falar que ele pode ficar com a auto pra sempre, foda-se. Tipo, eu vou dar um presente pro cara, mano. O cara é um amigo, o Perri me ajuda pra caramba. Ele que organiza sorteios e tudo mais, tá ligado? Ele não trabalha aí no canal, então ele merece. Mas nada vem de graça, tá ligado? Ele vai ter que tomar uma pressão e tal antes de tudo. Certo? Vamos deixar o retardado acreditar? Eu já citei aqui a proposta. A proposta não é mais válida por quê? Porque a caramba já tá aqui no meu inventário e eu não tô mais com a Medusa, né? A Medusa encontrou essa daqui, que é a outra, é a Factory News 0.005. Enfim, vamos esperar brotar aí no Discord e a gente conclui a trollagem reversa. Se fodeu, mano. Essa rapaziadinha aí utilizou o cupom DOG no CSGO.net e por isso ganhou facas e outras skins como recompensa. Só que nesse mês, eu não irei sortear uma, nem duas skins. Eu irei sortear três skins, no caso, uma faca, uma luva e uma skin de AK. Para participar do sorteio desse kit que vale mais de R$ 2.000, basta você utilizar o cupom DOG lá no CSGO.net. Cupom que te dará 35% de bônus e, mano, você pode depositar por cartão de crédito, skins ou até por boleto. Com o meu cupom, além dos 35% de bônus, você pode participar do sorteio do Kit Case Harned, ou seja, de três skins extremamente lindas. E para participar do sorteio, basta preencher o formulário que tá aí na descrição. Não perca tempo. CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. CSGO.net Bom, guys, os caras estão ali no Discord. Paulo, Perri, Rafão, eu vou chegar aí, mano. Só deixando claro para vocês o que eu faria. Eu vou chegar aí, mano, eu vou dar muita janta no Perri, tá ligado? Eu vou deixar ele super triste. E aí eu mudei de ideia. Eu vou sair para o Discord e vou deixar por isso mesmo. Vocês, vocês que vão noticiá-lo que eu, tipo, tava zoando e que a AWP é dele. Eu não vou falar que era zoeiro e nem vou falar que a AWP agora é dele mesmo. Eu vou deixar vocês falarem para essa troca ser mais pesada, certo? Então entra aqui, mano. Eu vou discutir muito com o cara. Vou ficar muito brabo mesmo. Fingir, né? Segurar a mão no microfone para caso eu queira rir eu conseguir. E, geral, vai no último vídeo dele e comenta lá. AWP é sua. AWP é sua. Ele vai ficar meio confuso, ele vai ver o meu vídeo e vai entender. Fechou? Então vamos lá. Alô? E aí? Salve, 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 salve. Salve, salve. E aí, Peri, essa troll aí que você fez, hein, pai? Ah, isso? Ah, que troll, João? Dá a AWP. Dá a AWP lá nas cartas. Ah, mano. Você foi retardado, hein, tio? Puta que pariu. Era só para gravar, para fazer vídeo, mano. Então, mas aí está o problema. Eu ia vender aquela AWP para comprar o celular novo, tio. Mentira. É, estou falando sério. A próxima vez que você puder perguntar, você foi idiota para cacete, mano. Foi muito idiota mesmo. Que isso, tio? Não sabia, mano. Não sabia. Você foi muito idiota. Vende a outra, Ria. Não, não vou vender a outra. A outra não tem nem como. Não, é porque eu vi que você tinha duas e eu falei, ah, acho que não vai fazer falta, né, mano? Mas você vacilou. Você vacilou, vou te explicar porquê. Você pegou ela, agora há sete dias para você poder me devolver. Aí depois que eu pegar, mais sete dias para eu poder vender. Só para você ter ideia da forma que você me fudeu, tio. Evita fazer esses bagulhos, mano. É muito retardado, tio. Que isso, tio? Nossa. Caraca. Não, para. Foi doente, foi doente, foi doente. Que doente. Não, já está zoando, tio. Você não falou também, tio? Não, não estou zoando, não. Não estou zoando, não. Quero ver se fosse uma AWP de vocês, se fosse um bagulho de vocês. Cala a boca, minha. Cala a boca. Cala a boca por quê, viado? Eu e o Felipe já fez vídeo assim, você nunca brigou. Por que você está brigando com o cara assim? É, porque o cara pegou a skin que eu ia vender, mano. Quero ver se fosse, tipo, essa... Mas eu não sabia, já. Mas, mano, você tem que... Mano, o cara estava gravando, viado, relaxa. É, o cara fica duas semanas sem postar vídeo. E aí, depois, para ganhar umas views, vem para cima de mim, querendo se fazer um bagulho. Que isso, cara. Não, não, não. Estava fazendo um bagulho, tio, até que falei, mano. Não, é que eu fui retardado, porque eu não estou querendo ser cuzão nem chato, mano. Não, você está sendo cuzão chato, tio. Não, 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 ele foi retardado. Você sempre fala os bagulho que você vai vender, mano. Eu não sabia que você ia vender. Então, é que vocês estão analisando. Vocês estão... Ô, Piri, para de ser idiota, mano. Você me chamou de WhatsApp lá perguntando se eu disse que ia vender para o cara. Eu falei que, mano, a única coisa que eu ia vender, tipo, já estava tudo marcado. Então, você já vai imaginar, né, pai? Não, ele está troll, tio. Não, estou com o sério. Você tem um monte de item, eu não ia saber que era esse. É, é esse que... Pelo amor de Deus, já. Sabia, já. Você poderia, pelo menos, sei lá, pensar um pouco mais. Tipo, chamar-se o Paulo, para o Paulo tentar perguntar para mim se eu estava vendendo algum item e você, tipo, ia saber, talvez, qual executar a trollagem. Você foi muito retardado, mano. E outra, eu fui na moralzinha para você. Eu fui na moralzinha acertar as cartas. Nunca mais eu vou aceitar, mano, uma trade sua de carta. Quero que você se foda agora. Gasta o seu dinheiro. Caralho, é louco. Caralho, é louco. E, ó, tá passando os limites. Não, não é passar... Não, Paulo, não é passar todos os limites, não, mano. É porque, tipo, vocês estão olhando como se fosse skin, mas é dinheiro. Pensa eu pegando, tipo, 5 mil reais no seu bolso e falando, mano, relaxa, essa é uma brincadeira. Daqui duas semanas eu te dou de volta, tá ligado? É só isso que eu estou falando. Tio, toda a próxima vez que você fala tem com o Felipe e com o Paulo também, que era a mesma coisa e você ficou todo manso para o lado dele. Não, mas é que eles não pegaram nada que eu ia vender, tá ligado? Não, fala com o Felipe comigo. Não, eu achei que foi vacilo demais, mano. É, eu não sabia, não. Eu peço desculpas, Zé. Sinceramente, eu não sabia que você ia vender, mano. Você sempre fala. Você sempre fala que quando você vai vender, e esse aí você não falou nada. E eu vi esse item parado aí, mocota. Tem 5 mil pelo menos para eu poder fazer a compra essas duas semanas aí? Não, não tenho, mano. Cara, ainda você está cheio de skin aí, eu sabia, mano. Mas, Paulo, as outras não vão vender nem a pau, mano. Isso daí eu nem usava. Quem assiste o canal sabe que, mano, eu nem usava essa porra aí. Ah, mas... Mas foi mal, João. Nem tenho o que eu falar, mano. Você consegue ver com a sua mãe se você não consegue arranjar cinco contas e depois... Ah, nem qual a chance, velho? Não, porque aí quando eles querem voltar, eu vendo, é o meu dinheiro para só a mão, tá ligado? Ah, você é louco, mano. Paulo, eu queria ver se eles tivessem que comprar um bagulho e tivessem que esperar, tipo... Você está forçando já, Rian. Não, eu não estou forçando, não, Paulo. Eu queria ver... Está forçando, viado. Paulo, eu queria ver de verdade, mano. Se você, tipo, tivesse que comprar um bagulho, tivesse que com o dinheiro na mão e tivesse que esperar, tipo, mais duas semanas. Mas, Rian, você está pedindo para ele ver com a mãe dele, velho. Viado, já que ele fez a mãe, ele podia tentar me arranjar cinco contas, eu troco. O PR, a gente sabe que o cara é boy, né, viado? Boy, até parece. É boyola. É zoar mesmo, quero ver se fosse com você, pai. O bagulho está aqui mais quente, tio, sabe? Quero ver se fosse com você, mano. Não precisa disso, tio, para, viado. Não, mano, eu não estou puto, eu só estou falando um negócio justo. Tá, não? Não, não, mas não é questão puto, eu só estou tentando passar, viado. Não? Viado, viado, estou só passando a visão, mano. Tipo, evita fazer tipo de brincadeira. Não, 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 evita fazer tipo de brincadeira, porque, às vezes, mano, fode a pessoa sem saber e me fodeu, sem saber, tá ligado? Eu vim pedindo a moralzinha, mano. Não tem cinco contas, a mãe não consegue, tipo, sabe? Alguém da sua família não consegue achar cinco contas aí, depois eu te devolvo quando a Alpe voltar para mim. Suave, tá ligado? Não estou pedindo para você comprar a Alpe. A Alpe volta para mim, eu vendo e mando dinheiro de volta. É só porque eu não queria perder essa compra, entendeu? Mas não tem suave. Só que também não conta mais comigo para cartinha nenhuma, para ajuda nenhuma, mano. Você é louco, mano. Eu sempre te ajudo também, mano. Você é uma trollzinha, mano. É, eu também sempre ajudei isso, porque agora você vacilou, né? Você foi troll, mano. Falou aí, com a coisa que vocês dão um toque. Você tá sendo debt, velho, né? Não, tô sendo debt não. Você que tá lambendo o saco aí do cara. Nossa, que puta boca, que idiota. Você foi cozinho, velho. Detanos, detanos. Beleza. Impressa cinco reais aí, eu te prometi. Eu vou ver daqui umas duas semanas, Paulinho. Viado, eu empresto, mano. Cinco contas eu tenho. É, tamo pra caramba, mano. Ainda fica no saco do maluco. Falou. Foi pesado, viado. Foi barulho de f... Mano, sei lá. Você pode pegar pesado pra caralho. O canal do PEG é esse daqui, rapaziada. O cara tem quase cinco mil inscritos. Vamos tentar ajudar o cara lá. E, mano, ó. A Alpe é deles. Daqui foi brincadeira. Tipo, eu tô quase voltando no Discord pra falar. Mas, viado, eu não sei o que eu faço, juro. Eu não sei se eu mando vocês irem lá. Só que aí até o... Editar o vídeo e postar, o cara vai achar que foi verdade. Eu não sei se eu volto lá e aviso, mano. Vou ligar aqui pro Paulinho pra ver se ele me dá uma luz. Alô? Tá me ouvindo? Ó, presta atenção. Esse bagulho que eu fiz agora no Discord foi troll, tá ligado? Tipo assim... É. Quando ele mandou a trade, eu vi que tinha Alpe. Eu aceitei de propósito, tá ligado? E... Pra, tipo, já na intenção de fingir que eu não sabia de nada. Depois dessa janta do Malu, tá ligado? Só que agora eu tô com um... Eu tô com um problema. Eu fiquei com muita dó do cara. Tô com peso na consciência do cacete. Hã? Ele ficou triste. Ele ficou triste? Eu fico com o calor. Seu cu. É, juro, juro. O cara ficou falando o que que é isso. Quando é o Felipe e o Paulo, ele fica feliz. Quando é eu e o cara meio mexinho. Caraca. Eu trabalhei um tempo a ajudar ele no sorteio e tudo. E o cara foi fazer isso comigo. Não, mas, tipo assim... É porque... Deixa eu te explicar. Eu vou dar aquela Alpe pra ele, tá ligado? Eu vou dar. Tipo, eu já tenho a Alta Medusa e, tipo... O cara me ajuda pra caceta, tá ligado? E... Só que eu não sei se, tipo... Eu volto no Discord e conto. Ou se eu deixo, tipo, o pessoal do canal ir lá comentar. Só que se for o pessoal do canal ir comentando no canal dele, viado. Eu tenho que ficar uns dois dias, né? O cara achando que eu sou um cuzão de merda. Mano, deixa os caras e foda-se. Acho que vai ser mais pesado e vai ser muito mais engraçado. Não sei, juro. Não sei, mano. Não sei o que fazer, pai. Juro, mano. Eu tô muito perda de amizade, né? Cara, vai ser dois dias que o cara vai me odiar. Ele e o Rafão. O cara vai, mano... Fudeu, mano. Ele chamou a mãe dele. Seu cú, mano. E ela não perguntou o porquê, não? Perguntou. Ele não respondeu. Aí, tipo, ele não quis responder. Quando ela começou a perguntar, sabe, ficar no pé dela, o cara começou a ficar bravo. Falou, mano, sai daqui, sai daqui. Ele ficou muito bravo. Sabe, tipo, quando você fica nervoso, assim, por... Caramba, meu Deus. Tchucho. Eu acho que eu fui muito cuzão, viado. Sério, eu fui muito cuzão. Não, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a galera aí. Só que vai ser duas semanas, não. Dois dias que o cara vai me odiar, viado. Ele e o Rafão vão achar que eu sou um escroto de merda. O cara vai ficar bravo, tá? Ah, foda-se. Vai, vai, mano. Mas não conta, por favor. Não conta, por favor. Valeu, falou. Rapaziada, então vai ser isso, mano. Quero ver geral, indo no último vídeo dele, comentando parabéns, vírgula. A medusa é sua. Ele vai ficar feliz e aí eu, tipo, vou perder a amizade. Porque aí, meu amigo, é muito tempo. É, mano, é muito tempo. Quer ver, ó? Vou mostrar um bagulho secreto pra vocês. Tem um vídeo aqui, trabalho de espanhol, colégio exato, primeiro ano A. Vídeo é de 23 de outubro de 2015. Uma prova que nós somos amigos da Mocota, ó. Esse da direita aqui, magrão, é o Perri, ó. Ó, esse é o Perri. E aqui sou eu, ó. Vou cumprimentar. Eu era mago. Mas minha amiga Mocota, ó. Mas eu era muito mago. O que é isso? Enfim, é só pra quem vai comentar que é fake e tudo mais. É nóis, rapaziada. Conto com o apoio de vocês no canal do Perri. Me ajudem, tá ligado? Me livrem dessa. O WP é do cara, mano. Vou dar pra ele. Eu queria muito, tipo... Já que eu soltar o vídeo, eu vou tentar dar o descorte dele com ele pra pegar a reação dele. Fechou? É nóis, galera. Lembrando que aqui no canal Cachão 337, todos os dias, os vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não aprender um vídeo. E é isso aí, mano. Obrigado por quem assistiu ao final. Eu e o Rio ficam por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachão 337. Falou! Se inscreva, ative o sininho e se inscreva no canal. Se inscreva, ative o sininho e se inscreva no canal.